E aí senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mundo CM, gente, finalmente saiu o trailer de Thor 4 Amor e Trovão, já tô com ele parado aqui, saiu na data que realmente tinham falado que ia sair, né? Então eu não assisti ainda, vamos assistir juntos aqui, e como de praxe, depois a gente volta comentando sobre cada uma das partes do trailer, beleza? Então vamos lá, 3, 2, 1, foi! Ó, que legal a transição dele. Ah, ele é aposentando, o Home Dormentas. Ah, moleque, ó a música! Se chama o Mine! Olha ele fazendo crossfit! Muito bom! Olha, ele tá bem, bem porra louca! É, pelo jeito ele se aposentou mesmo. Mano, que lindo! Olha! Eita beijão! Olha esse Mivonir, mano! Mano, Deus! Deus! Não acredito! Olha o tamanho desse monstro, mano! Ó, a Nova Asgard! Caraca, mano! Não eu! O que? Só ouvindo! Mano, a Jenny! Ah, moleque! Não acredito! Muito bom, gente! Ai, calma, eu tô... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu dar play aqui de novo, porque... Ai, calma, 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 calma aqui, meu! Foi um baita caminhão que passou por cima de mim agora! Gente, que da hora! Não, vamos voltar, vamos voltar aqui pra ver melhor isso daqui, porque... Nossa, tem muita coisa que eu quero comentar! Muita coisa que eu quero comentar, mas... Nossa senhora! Já tô empolgado, já tô empolgado! Vamos lá! Ó, transição do Thor, pequenininho aqui, ó! Correndo! Adolescente! E aí, ele já grandão... Ó, essa daqui, ó, era a época que ele ainda era rebeldezão, hein? Era a época que ele tava lá com o Odin, fazendo as merdas dele... Era a época que ele tava mais rebelde... Ó, essas mãos já foram usadas para batalhas... Ó lá, ele é aposentando Stormbreaker! Ó, agora são ferramentas a serviço da paz... Caraca, meu! Ele tá aposentando Stormbreaker! Olha o tamanho dessa arma, cara! Não é possível! Aí, ele entra, pelo jeito, numa jornada mística aqui de autoconhecimento... De se descobrir, descobrir quem ele é de verdade... Ó lá, exatamente quem eu sou... Eita, aí começa... Meu, eu adorei a trilha sonora, cara! Eu adorei! Ficou perfeita! Vamos lá! Meu, ó esse crossfit dele aqui! Olha, tá barrigudinho, hein? Tá barrigudinho! Tá tendo que perder, né? Tudo aquilo que ele tinha ganhado também, né? Então, precisa mesmo voltar a malhar... Ó lá! Meu, olha esse esqueletão, cara! Olha esse esqueletão! Ave Maria! Então, ó... Quero escolher o meu caminho... Agora ele tá com... Com Guardiões da Galáxia, né? Então, ele tá... Pelo jeito, ele deve estar fazendo umas besteiras... Certeza! Só pela cara do Quill aqui, ó! Só pela cara do Quill... Ele deve estar fazendo... Ó, e ele perdeu a barriguinha, hein? Perdeu a barriguinha! Então, pelo jeito, ele vai voltar a ficar saradão de novo... Ó, viver o momento... Ó lá! Viu que a galera sai pra batalha e ele fica paradão lá de bordo? Tipo, ó... Não, não quero, não! Valeu! Tô indo! E aí ele pega e volta, entendeu? Então, ele deve estar realmente bem cansado desse lance de batalhas e tudo mais, ó! Meus dias de super-herói acabaram... Então, ele realmente vai se aposentar... Meu, olha isso! Olha que lindo! Ô, esses cavalos aqui puxando essa arca... Eu sei que, tipo, é uma comparação meio ridícula... Mas quem já jogou o God of War tá ligado! Que tem lá uma cena que aparece, hein? Então, não é uma referência assim tão grotesca, vai! Então, ó... Olha, cara! Olha esse visual! Olha que lindo! Que lindo! Olha lá! Aí o Thor já pega essa mocinha que tá voando... Inclusive, ela... Essa mocinha aqui que tá voando... Apareceu em algumas imagens vazadas... Dela, tipo, sobrevoando e tudo mais... Umas cordas puxando ela pra cima... Talvez seja exatamente essa cena dela, tipo... Plainando até para ali dentro, né? Aí, ó... O Thor já pega ela e dá um beijão! Então... Eita, moleque! Olha lá! Nem todo Deus! Olha isso aqui! O Stormbreaker, cara! Como era de se imaginar, né? O Stormbreaker, ele consegue conjurar Bifrost! Então, realmente, ele consegue fazer isso... E, pelo jeito, com muita facilidade! Olha que lindo! Ai, meu Deus! Esse uniforme do Thor! Olha esses detalhes em dourado! Nossa, meu negócio tá impecável! Ave Maria! Tá lindo demais! Então, ó... Conjurando a Bifrost! Aí, ó... Beleza! Aqui é um outro reino! Ó o Odin! Ó o Odin! Odin, ó... Olha Zeus! Tá maluco! Olha isso, gente! Tá louco! Ó... Sim! Nem todo Deus tem um plano! Ó... Olha esse monstrão, cara! Olha esse bichão! Tá louco, meu! O negócio tá muito... Tá muito RPG! Tá muito RPG! Ó... Lembre-se do que eu falei! Beleza! Olha! Era isso que eu queria ver! Meu! Eu tô louco pra ver como que tá Nova Asgard, né? Que depois que ele passou o manto pra Valkyria e deixou ela cuidando... Eu queria muito ver como que ficou depois, né? E olha que interessante! Você tá vendo aqui, ó... Tem um... Uma barca voando aqui... Mas em contrapartida, você também tem alguns navios lá no fundo, cara! Alguns navios de... Bom... Parece ser esse navio de cruzeiro! Então... Deve ser algo comum pra eles verem, então, essas barcas voarem! Então, aqui na Terra, parece que já aceitaram o fato de que... Não, é... Tudo bem! Tem esses negócios! Ou pode ser que essas barcas aqui não possam ser vistas pelos seres humanos, né? Então, tem essa! Mas, ó... Nova Asgard já tá bem diferente! E foi exatamente o que a Valkyria falou, né? Quando ela assumiu o manto, ela falou assim... É... As coisas aqui seriam bem diferentes! E ele falou... É... Eu confio em você e tal! E aí ela sumiu! E realmente já tá bem diferente! Olha só, cara! Esses prédios aqui, ó! Tem umas construções em dourado já! Nossa Senhora! Arregaçando! Olha esse conselho aqui! Olha esse conselho! Tá louco, cara! Tá louco! Ó! Aí, ó! Aqui esse conselho! E ela aqui fazendo uma cara do tipo... Ai, meu Deus do céu! Falando groselho! Entendeu? E, ó! Tem um bichão aqui, hein? Pelo jeito virou super normal, cara! Você ter uns extraterrestres aqui na Terra! Ter essa galerinha aqui... Pelo jeito virou, tipo... Algo super comum! E a carinha dela aqui, ó! Eu acho que ela não deve estar realmente em Asgard! Pode ser que ela esteja em... Sei lá! Numa reunião de algum órgão governamental... Só que fora de Asgard, né? Até porque Nova Asgard foi um pedaço de Terra... Que simplesmente esse bando de sem teto aí pegou! Então, acredito que isso vai precisar ser regulamentado! Então, pode ser que isso seja nesse momento, né? Então, ó! Beleza! Se olha nos olhos das pessoas... Se olha nos olhos das pessoas que você ama... É uma frase do Quill... Olha que lindo, cara! Olha isso! Que lindo! Beleza! Aí o Quill tá olhando... Pra equipe dele... Ok, ó! Aqui tá faltando a Gamora, hein? Tá faltando a Gamora aqui, ó! Tá vendo aqui, ó! Drax, a Mentes, a Nebulosa... Tá todo mundo aqui e só tá faltando a Gamora! Então, o que será que pode ter acontecido, hein? Olha lá! Ó a cara! Ó a cara do mano do Thor! Do tipo... Ai, é você! Aí ele pega e fala... Não eu! Olha lá! Ele, não! Tava só te escutando! Ele deve tá... Mano! Vai ser o filme mais bizarro, cara! De todos os filmes do Thor! Sem sombra de dúvidas! Thor, Amor e Trovão! Beleza! Aí, ó! Mihonir! Vindo! Ó! E o Mihonir! Reconstruído! Reconstruído! Então, esse aqui... Deve ser o mesmo Mihonir que a Hela quebrou lá no último filme, né? Então, não é o Mihonir de outra realidade... Ou o Mihonir do passado, por exemplo... Ou algo do tipo... O que poderia ser, né? Então, ó... Aqui é o Mihonir reconstituído... Ó lá! O Thor aqui, ele já tá com o uniforme diferente... Ele tá com a carinha diferente... Talvez aqui, ó... Seja uma outra realidade... Ou se não for uma outra realidade... Em um outro momento do tempo... Seja passado ou futuro, né? Aí... Quem? 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 A brava, mulher! Que é a Jenny Foster! Eita, bichão! Essa menina, cara... Vai tá o cão no filme! Ai, meu Deus do céu! Olha isso! Pelo jeito, ela se tornou realmente digna do negócio! Olha a cara dessa mulher! Meu Deus do céu! E aí, encerra! Ai, gente! Finalmente saiu! Trailer de Thor 4 Moritrovão! Cara, quantos detalhes legais aqui! Vai sair muita coisa! Eu tenho quase que certeza que o próximo trailer que eles vão lançar... Vai ser na cena pós-créditos de Doutor Estranho... No Multiverso da Loucura! Assim como eles estão fazendo com os outros filmes... Porque tá dando muito certo essa estratégia... Então é bem possível que eles lancem! Mas vai sair muito material promocional... Saiu um novo pôster recentemente... Tá saindo umas imagens aí vazadas... Então vocês já sabem... Agora a gente começa a corrida... Pro filme de Thor 4 Amor Trovão... Só que eles não vão acelerar tanto o passo... Por quê? Porque o filme Doutor Estranho tá chegando! Então eles querem dar o máximo de atenção possível... Pro filme do Doutor Estranho... E é natural que isso aconteça... Até porque faltam poucos dias... Então eles vão dar o máximo de atenção possível... E não vão lançar tanto material promocional... Mas passou o filme de Doutor Estranho... Nossa! Aí eles vão começar a soltar as veras... Material promocional na internet... Então fica ligado... Porque assim que passar o filme Doutor Estranho... Vai ter muita coisa saindo... E é óbvio! Vou trazer tudo isso pra você... Aqui em primeira mão! Então se você não se inscreveu ainda... O que você tá fazendo? Se inscreve aí... Vem fazer parte da nossa família... Porque toda semana a gente tá junto aqui... Falando tudo que tá rolando... Todas as notícias que saírem... Eu vou trazer pra você em primeira mão! Fechou? E pra você que já faz parte da nossa família... Meu! Não vacila! Clica lá no link que tá no primeiro comentário fixado... E segue o canal lá no Instagram... Porque todas as notícias que saem aqui... Eu levo o primeiro lá... E aí depois eu trago em vídeo aqui! Fechou? Então clica lá... Segue o canal! Tá bom? Mas gente... Qualquer notícia... Eu trago pra vocês aqui... Mais uma vez! Mas ó... Fico por aqui! Um abraço fortíssimo! Te vejo no próximo vídeo, hein? Fica ligeiro! E... Tchau!